Quero mandar um abraço dos meninos do sul de mina De Jean Jandael para David Paulet E para meu primo Rovilso de Poços de Caldas Xugura que a moda é boa menina Você pode ter me esquecido Mas isso não vai mudar O que aconteceu entre a gente Você não pode negar Muitos abraços, amor e paixão Entre nós aconteceu Agora você vem falando Que entre nós tudo morreu Nosso amor foi cena de novela E você, atriz principal Uma novela da minha vida Meu amor, eu te amei demais Posso ter muito dinheiro Carro novo e muita manção Mas o amor que você me deu Vale muito mais que um milhão Mas o amor que você me deu Vale muito mais que um milhão Eu te amo Eu te amo Obrigado.